Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Vinícius, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite. O brasileiro está mesmo apertando os cintos, comprando menos e pagando dívidas quando dá. No primeiro semestre desse ano, o faturamento dos supermercados do Brasil acabou até aumentando, acima da inflação. Mas os supermercados venderam menos coisas. Como dizem os empresários e economistas, houve queda no volume de vendas. Dos supermercados do estado de São Paulo, a coisa foi ainda pior. As lojas faturaram quase nada acima das vendas da primeira metade do ano passado. Os mercadinhos menores, aqueles com quatro caixas registradoras ou menos, tiveram um desempenho um pouco melhor. Por quê? Porque essas lojas vendem mais gêneros de primeira necessidade. Em suma, mesmo nas lojas que vendem as coisas mais necessárias para a vida do dia a dia, o faturamento cresce muito devagar. As pessoas levam menos coisas. Estão comprando, em especial, menos bebida. Estamos poupando na cerveja. A inflação é, em parte, responsável. Como os produtos ficaram mais caros, obviamente, em especial a comida e a bebida, levamos menos coisa para casa. Com o medo do desemprego ou a dificuldade de achar emprego novo aumentou, segundo as pesquisas de confiança, os brasileiros estão mais cautelosos nas compras. Outro sinal indireto de que estamos apertando os cintos é que o negócio dos bancos anda devagar, quase parando. Nos primeiros dias de julho, os primeiros dez dias, os brasileiros tomaram bem menos crédito nos bancos que no início de junho, que já foi bem fraco. Faz tempo que os brancos estão mais seletivos, com medo de dar empréstimos por temerem calote. Mas os brasileiros também estão com menos vontade de se endividar, ainda mais com os juros em alta. Resumo da ópera, desde maio, mais ou menos, o brasileiro tem ficado cada vez mais inseguro em relação ao futuro do seu emprego e tem relatado às pesquisas que ficou mais difícil de achar trabalho. Sinal de que as empresas estão também com medo dos dias que virão. O que pode mudar o ânimo? Inflação menor e alguma notícia positiva do governo, como o sucesso no leilão das obras de rodovias, portos e campos de petróleo a partir de outubro. Não vai ser grande coisa, mas pode cortar a onda de pessimismo. Boa noite.